Chama na fregada Deu mole pro papai O que quiser é de chama que eu Papai não dispensa De quem o papai pega Vejou de coca Deu mole pro papai O papai não dispensa O papai não dispensa Mãe pega Vejou de coca Deu mole pro papai O papai não dispensa, é bom demais, jura Essa sopira eu caio na fada Eu pego todas, não dispenso nada Beijão de coca, meu mole é pro papai Quem quiser nesse chão aqui eu não dispensa Quem o papai pega Mejo de coca, meu mole é pro papai O papai não dispensa Daqui a pouco tem forró, plecau Nós tamo é junto Em nome de Tony Souza Produções O moral de Jatová do Piauí Bota mais um aí Não dá pra ver, não sei olhar, não dá carentes de amor Não consegue disfarçar, é sentir o meu calor Quer se encontrar comigo, pra gente se namorar Que horas eu te ligo, pra gente se encontrar Se você quer fazer amor, se prepara que essa noite eu vou fazer você virar Se você quer fazer amor Se prepara que essa noite eu vou fazer você virar PENGUE DO Piauí Não dá pra ver, não sei olhar, não dá carentes de amor Não consegue disfarçar, é sentir o meu calor Quer se encontrar comigo, pra gente se namorar Que horas e te ligo, pra gente se encontrar Que eu sou! Você quer fazer amor, tá louquinha pra me amar Se prepara que essa noite vou fazer você virar Você quer fazer amor, tá louquinha pra me amar Estou na caciba da onça, LN gravações, gravando tudo ao vivo E no sonorização Com deleito Sucesso estourado, quer ir com você? Chama meu irmão Tá fazendo mês, paga meu dinheiro, paga meu dinheiro Eu quero receber, padrão enrolado, paga meu salário, paga meu salário Que está atrasado Quero dinheiro pra pagar as minhas contas, na hora lá em casa, tem alguém pra me cobrar É na farmácia, é na loja do comércio, na oficina de conselho, o meu carro e minha moto Quero dinheiro, quer ir com você? Quero dinheiro pra comprar desodorante, titular por meus cabelos, pra embelezar Quero dinheiro pra pagar a gasolina, minha cerveja, e até não vou andar E vai! Tá fazendo mês, paga meu dinheiro, paga meu dinheiro, eu quero receber Patrão enrolado, paga meu salário, paga meu salário, quis atrasar Quero dinheiro para pagar a gasolina, minha cerveja, e até não vou andar Que a pé não vou mandar Da fase do mês Paga meu dinheiro Paga meu dinheiro Que eu quero receber Padrão enrolado Paga meu salário Paga meu salário Quem está atrasado? Paga meu salário Paga meu salário Paga meu salário Se meu som é bom Toca meu CD Aí você vai ver Cê tem que ir uma porrada Se meu som é bom Toca meu CD Aí você vai ver CD de qualidade A minha banda é boa E o meu som vai estourar Com cais alto falante Tudo cometa Vamos lá O sol é fraquinho Não adianta não O sol vai virar um pó Você vira um churrascão Você vira um churrascão Vai O sol é maior É cuponete Você é pior e poseiro Bota mais uma Seu doidinho Chama mais uma Na pegada Agora vira um churrascão Vem pra casinha Vem pra casinha Você vai pegar mais Vai dar rapido Pega nada assim Fazendo movimento Isso aqui é dançar demais Você na frente E eu atrás Fazendo movimento Isso aqui é bom demais Você na frente E eu atrás Fazendo movimento Essa galera vai dançar Pô Agora vira um churrascão Agora vira um churrascão Agora vira um churrascão Vai Vai Agora vira um churrascão Agora vira um churrascão Agora vira um churrascão Isso aqui é bom demais Ele não vai não Você é pior e poseiro Menino de campo maior Diferente dos iguais Raidão gravações Agora vira Pega nada assim Vem pra casinha Você vai pegar mais Agora vira Pega nada assim Você na frente Isso aqui é bom demais Você tá frente E eu atrás Você na frente Agora vira um churrascão 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 Então vira um churrascão Agora 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 vira um churrascão Bota mais chuva aí Muita é assim Quando eu bebo eu fico louco, muito na safada Aí é que eu me lembro que eu ainda sou casado Quando a gatinha desce, remece o corpo inteiro Aí é que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro Quando a gatinha desce E digo até que eu tô solteiro Quando eu remece o corpo inteiro Eu estou na caixinha da onça, vai, vai, vai Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Joga a mão pra cima, vem dançar com o piauí Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Hoje a noite é nossa, nós vamos se divertir Ai, meu Deus! Quando eu bebo eu fico louco, muito na safada Aí é que eu me lembro que eu ainda sou casado Quando a gatinha desce, remece o corpo inteiro Estou em caixinha da onça, vai! Quando eu bebo eu fico louco, muito na safada Então até que eu tô casado Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Joga a mão pra cima, vem dançar com o piauí Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Estou na caixinha da onça, nós vamos se divertir Ai, meu Deus! No começo fiquei acanhado, com o seu jeito de fazer amor Mas eu fui do lado que é do lado, rapidinho se adaptou Quando eu me menti no clima dela, essa cama quase pegou fogo Ela só galapando em mim, dizendo galapa de novo Ai, mulher, deixa o barqueiro apaixonado Galapando em mim como galapa do cavalo Ai, mulher, deixa o barqueiro apaixonado Galapando em mim como galapa do cavalo Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Quando mais você galapa, eu fico apaixonado Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Quando mais você galapa, eu fico apaixonado Vai, meu Deus! Chega pra cá, menino, vem dançar forró Se é fiel e forrozeiro Se é de Campo Maior, hein? Em nome de José, ele tá caindo sol Tão bem junto Componente, assim, internet, hein, Campo Maior No começo eu fiquei acanhado Não sei se eu tenho de fazer amor Mas eu falei o louco que é do mar A beijinha se adaptou Quando eu me meti no clima dela Nossa cama quase pegou fogo Nossa galapa em mim Eu disse a galapa de novo Ai, mulher, deixa o barqueiro apaixonado Galapando em mim como galapa do cavalo Ai, mulher, deixa o barqueiro apaixonado Galapando em mim como galapa do cavalo Galapa, galapa em mim Galapa, galapa em mim Quando mais você galope, eu fico apaixonado Se é filho eu sou L&N gravações, estamos juntos Bota mais um, Biel, e cai Tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai A ganha foi grande demais Ganhando caralho Tá bonito mais uma vez Vai, a ganha foi grande demais Oh, ganhando caralho Oh, ganhando caralho Por a minha banda vai Micael Logo eu Que me achava, tá logo eu Que pegava, será logo eu Aí aconteceu comigo Foi castigo Mas doeu Isso nunca me aconteceu Eu confesso que o culpado fui eu Eu ia ser seu marido Muito traído E agora, ganhando caralho E agora, ganhando caralho Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Virar em cor Nas redes sociais Eu ia, ai, a cantoração Eu ia, eu Eu já fiquei com funcion Dos jornais E agora, ganha foi grande demais Oh, ganha do caralho Mais uma vez Foi grande demais Oh, ganha do caralho Oh, ganha do caralho Meu batera, bota aquele contatempo, meu batera Bota aquele contatempo, vai Logo eu, que viajado tá lá doeu Me pega lá geral, logo eu Aí aconteceu comigo Foi cacido, vai doeu Isso nunca me aconteceu A Janaira, o culpado, fui eu Eu queria ser teu marido Tô traído E agora? Ai, ai, ai Meu bebê Daqui a pouco tem forró, Blackout Jornalz Francisco Oliveira Ai, ai, ai Medo demais Ai, ai Pirelli Show Famoso Eu quero jogar no chão minha banda E a galera vai cantar comigo assim A Gaia foi grande demais Oh Oh Oh, ganha do caralho A Gaia foi grande demais É bom demais, Ju Jornalz Fui no forró, tava bagunçada na O povo todo dançando mole, mole O rei pegou a novinha no canto Só o dançando, só o mamildinho E o minuto só se vinha com o xixado No macarrado, velho, dizia assim Tu tá gostando, tá querendo, tá Tá doidinho, né? Tá doidinho, né? Que é o véi, né? E por vai, que tu sabe que ele tem Tu tá gostando, tá Tá doidinho, né? Tá querendo, né? Que é o véi, né? E por vai, vem E por vai, que tu sabe que ele tem Fui no forró, tava bagunçada na O povo todo dançando mole, mole Ele pegou a novinha no canto Só o dançando, só o mamildinho E o minuto só se vinha com o xixado Não agarrado, velho, dizia assim Tu tá gostando, tá doidinho, né? Que é o véi, né? E por vai, vem E por vai E por vai, que tu sabe que ele tem Tu tá gostando Ai, meu Deus! Que é o véi, né? E por vai, que tu sabe que ele tem LN Gravações Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Raidão Gravações Encontrando o Piauí Porzeiro Chama na pegada Aumenta a guitarra do sissim Vai, vai Chama na guitarra Aumenta a guitarra Aumenta o sissim Vai, para a versão do Piauí Vai! Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é bom demais O binicado, binicado, pinicado O binicado, o binicado é bom demais Vai! O bem voltou 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 Meu parceiro, parceiro, tá como o R.A.B. Agora é como o N.A.S. Vai! Olha o binicado do rei Olha o binicado do rei Olha o binicado do rei Tá todo mundo fazendo o binicado do rei Olha o binicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Quatro Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Vem, tá bom Vem, tá bom Vem, vô, tu Vem, vô, tu Vem, vô, tu Vem, vô, tu Cépia, ui, porrozeiro Santarização, meu parceiro Filho, sou Do tempo das caixas baiana Bora começar a putaria Bora, papai Cépia, ui, porrozeiro Botar mais seu nome, ui, ui Chama, navega, na minha matéria Tava solto na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha que ela descou pra mim Tudo molhou pra mim Tem coragem, meu amigo Eu respondi foi desse jeito Tava solto na balada com meu amigo Mas mas se parece Tem coragem, meu amigo Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha Castrolinha desse jeito Imagina a janela lá dos montes desse jeito Imagina a janela lá dos montes desse jeito Mamãe que é mamãe Vai é nóis aí Velha massa de Pedro Segundo Tamo junto Pessoal de Mito Brandão Tá com pá, tá com pá Galera massa de Felipe Alô Cobrinha, meu irmão Meu parceiro Chaguinho também tá com a gente Tava solto na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha que ela descou pra mim Mandando a mim Tem coragem, meu amigo Eu respondi foi desse jeito Tava solto na balada com meu amigo Dudu Ela descou pra mim Tem coragem, meu amigo Eu respondi Mamãe que é mamãe E mamãe foi nesse jeito Imagina a janela lá dos montes desse jeito É assim mesmo, né? Ai meu Deus É balde Chama bem aí Isso aí é balde Puxa mais um apiolinho Bota a pisadinha do papai A vaquejada tá rolando E as paredas tá tocando E as meninas tá dançando Vai! A baixa na dança A na bicão E assim do cavalo Vai que tira o paredão E assim do cavalo Vai que tira o paredão E assim do cavalo Vai que tira o paredão E assim do cavalo Vai que tira o paredão Vai! A vaquejada tá rolando E as paredas tá tocando Francisco Oliveira tá dançando E faz assim Olha que desce do cavalo Vai que tira o paredão Onde se desce do cavalo Vai que tira o paredão Desce do cavalo Chama bem aí Puxa mais uma sandaninha Amor, vou te deixar, mas não vou chorar Vá doer em mim, sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Sei que vai ser pra mim te esquecer Só não vou mais chorar, não vou mais chorar Pra não te esquecer, não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sofrer, não vou mais chorar, não vou mais chorar Só pra até te esquecer Amor, vou te deixar Mas não vou chorar O mal doer em mim Sempre que lembrar Todos os nomes que eu tive com você Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas me tá chorando por você só Eu não vou mais chorar Dança direito, mas vai matar a fialê Eu não vou mais chorar Mas eu vou tentar te esquecer Eu não vou mais chorar É balde É balde Eu não vou mais chorar É balde Aí é balde Eu conheço esse macho É campanha ou é balde Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Ai meu Deus O baterista terminou onde do tempo, tu viu aí? É ensaiado Eu tava lá em casa fumando Margonha, a polícia chegou Eu tava lá em casa fumando Margonha, a polícia chegou Eu tava lá em casa fumando Margonha, a polícia chegou Eu tava lá em casa fumando Margonha, a polícia chegou Eu tava lá em casa fumando O que, caboclo? O caboclo chegou e chegou enjoado Chegou chapado Rendi longe Tô cansado Quero dar um salve aí pro dono da festa Dono do terreiro aí O pessoal aqui da Cacimba da Nossa Bota aí, tamborzeiro Simbora, simbora Menino, o negócio aí tá assim, meio assim, atravessado, sabe Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Todo mundo, todo mundo, vai! Ai meu pai Ai ai meu pai Ai ai meu pai Ai 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 meu pai Ai 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 vai Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Vou suspender viu Axé pra todo mundo Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Vou suspender viu Vou suspender Vou dar meu axé pra todos vocês Fiquem com Deus que Deus acompanhe todos vocês Obrigado pelo carinho de vocês O camoclo vai embora viu Ai Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou Não mexa comigo que eu sou macumbeiro Eu sou macumbeiro Eu sou, eu sou, eu sou E eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou